Iniciamos nossas atividades de hoje com o primeiro case, cujo tema é soluções em recursos hídricos. Para tanto, convidamos o professor da Universidade de Brasília, Dr. Daniel Santana. Daniel é doutor em uso e conservação de água nas edificações e mestre em eficiência energética e sustentabilidade nas edificações pela Oxford Brookes University. É graduada em arquitetura e urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Atualmente, é professora de junto do Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília. Com a palavra, Dr. Daniel. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite aqui para esse evento, esse primeiro Seminário Nacional de Sustentabilidade do Legislativo, essa parceria com o TCU, a Câmara dos Deputados e o Senado. Gostaria de parabenizar, inclusive, pela essa iniciativa tripartite, assim dizer, com temas tão relevantes. Me convidaram aqui para apresentar um pouco os resultados de alguns estudos que a gente vem fazendo lá na Universidade de Brasília, do Grupo de Pesquisa Água e Ambiente Construído. O que vem motivado muito o nosso estudo por lá é justamente essas questões hídricas. Nos últimos anos, a gente tem visto uma série de cidades, principais cidades brasileiras, nos estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e aqui no Distrito Federal, passar por sérias questões de abastecimento urbano de água, estresse hídrico. Nós temos tido altos índices de demanda de água, não apenas na agricultura, mas também demanda urbana. Isso aliado a um regime de chuvas que vem sendo alterada, acabou afetando muito a questão dos nossos reservatórios. Então, aqui no Distrito Federal, até o ano passado, o descoberto, nosso principal reservatório de abastecimento público, ele chegou a um índice muito baixo, de apenas 5,3% da sua capacidade. E isso que a gente passou aí para um processo de racionamento, controlando essa oferta disponível na região. Então, é importante perceber que desse consumo urbano, grande parte é um consumo residencial. 82% desse consumo é residencial. E esse consumo vem aumentando. Na medida que a população vai crescendo, a demanda por água vai aumentando. Evidentemente que algumas medidas vão sendo tomadas para reduzir um pouco esse consumo, mas ele ainda está muito pequeno. Eu acho que é necessário uma série de medidas de médio a longo prazo. O racionamento foi uma medida emergencial, que funcionou bem, mas eu acho que não pode parar por aí. Eu acho que é necessário um planejamento estratégico aí, prevendo diferentes metas para estar alcançando a médio a longo prazo. E vale a pena destacar que a gestão de água no país, ele é focado na oferta. Então, na medida em que a água, demanda por água vai aumentando, novas fontes hídricas vão sendo exploradas. Não se fala muito sobre o controle da demanda. Sempre se fala em novas fontes hídricas. No nosso caso aqui, o Bananal, o próprio Lago Paranoá, que nunca foi previsto para ser um reservatório de abastecimento. O Corumba 4, que é a promessa que vai resolver todos os nossos problemas da região. E não é só no Distrito Federal. Isso daí é um pensamento nacional. Está faltando água, vamos buscar mais água. Só que essa gestão é uma gestão insustentável. Eu acho que a gestão deve não apenas buscar novas fontes hídricas, mas antes que isso seja feito, eu acho que é necessário tomar uma série de ações voltadas ao controle da demanda de água. Reduzir esse consumo, porque ele está muito alto. E como que a gente faz isso? Em geral, são duas estratégias. A primeira é o uso racional. É reduzir o consumo de água. Então, é trabalhar com equipamentos eficientes, políticas públicas, educação ambiental, políticas tarifárias. Diferentes maneiras e métodos para reduzir o consumo de água, ou tecnologicamente falando, ou pela mudança de hábitos do consumo. Outra estratégia é utilizar fontes alternativas de água. A gente pode utilizar a água da chuva, que é uma qualidade boa. Captar essa água do telhado e pode utilizar, por exemplo, em descarga sanitária. Então, a descarga sanitária não precisa ter uma qualidade de água potável para ser utilizada. Então, existem diferentes fontes alternativas. Água da chuva, águas cinzas, ou até mesmo as águas residuárias. Então, esse estudo que eu vou apresentar agora, focou justamente nesse lado de uso de fontes alternativas. Mais especificamente, pelo aproveitamento de água da chuva e pelo reuso de águas cinzas. Que são aquelas águas que são utilizadas dos chuveiros, dos lavatórios, tanques e máquinas de lavar roupa. É um efluente cuja principal contaminação é o sabão. Então, o seu processo de tratamento é bem simples, não é tão oneroso. E é possível fazer um tratamento de uma forma que não possa causar nenhum dano à saúde dos usuários dentro da edificação. Então, esse estudo, é um estudo que está sendo realizado em parceria com a DASA, Agência Reguladora de Água, aqui do Distrito Federal. Buscou analisar a viabilidade técnica, ambiental e econômica dessas tecnologias em edificações residenciais e edificações não residenciais. O que eu vou mostrar aqui, nesse primeiro momento, são resultados obtidos desse estudo que focou na edificação residencial. Seja uma edificação unifamiliar, as casas, ou em prédios de apartamento. Edificações multifamiliares. Essa etapa do estudo já foi concluída. E nós estamos na segunda etapa agora, que é justamente na análise de edificações não residenciais. Que incluem aí uma série de diferentes tipos de edifícios. Edifícios de hospedagem, hotelaria, edifícios comerciais, edifícios de escritórios, edifícios de saúde, edifícios de ensino, transporte ou até mesmo a indústria. Então, para poder fazer essa análise de viabilidade, a gente acabou trabalhando com modelos representativos. Ou seja, a gente estudou as diferentes tipologias residenciais da região, caracterizamos elas por meio de um levantamento quantitativo, uma análise estatística. A gente conseguiu obter algumas médias voltadas aos padrões da edificação, padrão de uso do edifício, os usos da água, seu consumo. Então, aqui no Distrito Federal, a gente vê que os nossos bairros são muito similares. Se a gente pegar uma imagem aérea, a gente pode ver que grande parte dos bairros nobres, Lago Sul e Lago Norte, todas as casas têm uma área construída de aproximadamente 430 metros quadrados, seis pessoas morando, perdão, quatro pessoas morando mais ou menos, com jardim extenso de aproximadamente mil metros quadrados de área verde. Todas as casas têm uma piscina, tem varanda. Então, esses fatores acabam afetando a maneira como a água é utilizada. Um pouco diferente, por exemplo, dos bairros de blocos de apartamento, como, por exemplo, de Brasília e Águas Claras. É um uso um pouco diferente. Bloco de apartamento, você não tem esse uso em jardim, lavagem e pisos. Ele é um uso comunal. Você tem, individualmente, em cada apartamento, um uso muito similar à residência, mas isso pode afetar. E outra característica também é justamente a área de coberta, de cobertura. Então, provavelmente, um prédio de apartamento vai ter uma demanda maior, mas uma área de coleta de água de chuva menor do que uma casa de alto padrão. E, ao mesmo tempo, a gente tem que perceber que renda é uma variável importante. Ela afeta o consumo de água. Quanto maior o seu poder aquisitivo, maior o seu consumo de água. Então, a gente analisou também regiões de renda média baixa e de baixa renda. Então, a gente pode até ver, por essas imagens aéreas, que é uma situação bem diferente. Residências de médio padrão, nem todas têm uma piscina. Não se vê muito jardim para irrigar, é mais quintal, laje impermeabilizada. E residências de baixa renda, a gente vê que realmente não tem quase nada, espaço para nada. É mais a moradia. Então, esse estudo começou verificando o seu consumo de água, o consumo predial. E, realmente, a nossa hipótese foi confirmada. Quanto maior a sua renda, maior o seu consumo de água. Então, a gente consegue ver, evidentemente, que as regiões de baixa renda, eles têm, em média, um consumo per capita de 112 litros por pessoa por dia. Em contrapartida, regiões de renda alta chegam a 320 litros por pessoa por dia. Em seguida, esse estudo entrou em 120 residências e a gente realizou umas medições do consumo de água em cada ponto de uso da residência. Se eu vou estar aproveitando a água da chuva para a descarga sanitária, eu preciso saber o volume de água que eu preciso na descarga sanitária para dimensionar meu sistema. Se eu for aproveitar, em um prédio de apartamentos, as águas dos chuveiros, da lavanderia, para irrigação, lavagem de piso, descarga sanitária, eu preciso quantificar esse volume. Então, esse estudo caracterizou os usos finais de água para 120 residências aqui do DF. A gente encontrou essa proporção onde o principal ponto de consumo são os chuveiros, as descargas sanitárias, pia de cozinha e a máquina de lavar roupa. Isso também possibilitou a geração de um modelo de previsão de demanda de água urbana residencial. Em seguida, nós fizemos uma análise de viabilidade técnica. É possível adaptar essas tipologias ao reuso? É possível adaptar essas tipologias a aproveitar a água da chuva? Quais são as tecnologias existentes? Como elas funcionam? Então, a gente identificou, basicamente, dois tipos de sistema para aproveitamento de água pluvial e para o reuso de águas cinzas. Nós temos um sistema isolado, voltado ao aproveitamento de água da chuva, é muito simples, para adaptação predial. Você só precisa captar a água da chuva da cobertura, com calhas, condutores, passar essa água da chuva para um processo de tratamento, que geralmente é um filtro. É necessário tomar alguns cuidados dentro da cisterna para preservar essa água, que pode ficar um grande período de tempo armazenado. E esse uso pode ser em usos externos, em lavagem de pisos e irrigação. Então, ele é facilmente adaptável, sem grandes problemas. Nós temos um sistema integrado à edificação. Esse sistema já vai captar essa água da chuva, realizar o tratamento, e essa água armazenada vai ser bombeada para um reservatório superior de distribuição, separado da caixa d'água potável. Nessa situação, vale a pena destacar que a rede hidráulica de água não potável precisa ser totalmente independente e desconectada da rede de água potável para evitar qualquer tipo de contaminação. Já é uma solução que vai gerar um certo custo para adaptação predial. Evidentemente que, para uma nova reconstrução, isso já pode ser previsto, sem grandes problemas e sem grandes custos adicionais. Mas, para um edifício existente, isso pode significar uma reforma. Mas, ao mesmo tempo, identificamos diferentes técnicas, métodos de adaptação predial sem grandes custos, onde ocorre uma derivação das tubulações a nível de barrilete, de uma forma bem simples. Mas, não são todas as situações que são adaptáveis nesse cenário. No caso do reuso de águas cinzas, nós também temos um sistema isolado, onde você pode simplesmente desviar, como, por exemplo, a água da máquina de lavar roupa para um sistema de irrigação subsuperficial. Ou uma água do chuveiro para irrigar um jardim mara verde, um pomar, talvez, na zona da raiz da planta. De uma maneira em que o próprio usuário não tenha nenhum contato. E que não haja um acúmulo dessa água. Você não vai armazenar esse efluente sem nenhum tipo de tratamento. Evidentemente que, um tratamento, uma cloração, é sempre bem-vindo, uma filtração. Mas, aí, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa tecnologia. Já o sistema integrado à edificação, ele já vai, com certeza, precisar de uma microestação de tratamento. Esse tratamento, ele pode ser fisico-químico, que vem funcionando muito bem, com sulfato de alumínio e cloração, desinfecção. Ou ele pode ser biológico, bioquímico, pela utilização de bactérias aeróbicas e a cloração. Em ambos os casos, a reservação dessa água tratada não é recomendável que ela ultrapasse 48 horas. A recomendação é, a cada 24 horas, renovar essa água. Por mais que a água cinza tenha passado por um processo de tratamento, é importante garantir essa qualidade. Ela pode vir a apodrecer. Essa água tratada é bombeada para um reservatório superior, distribuição indireta, de uma maneira que seja completamente separada da rede de água potável. Algo similar às instalações de água pluvial. Então, aqui são algumas soluções que encontramos para adaptar as edificações. Geralmente, residências com caixas de descarga acoplada necessitam de uma intervenção maior. Válvulas de descarga, foi comum encontrar uma coluna distinta, uma rede distinta apenas para elas. Então, é uma maneira simples de estar adaptando ao uso em descargas sanitárias dessa forma. É importante também prever meios de adaptar a rede coletora de águas cinzas. Se eu vou apenas coletar, captar o efluente gerado nas lavanderias e dos chuveiros, eu não posso estar misturando essa água com as águas negras, esse efluente com contaminação fecal. Fizemos essa análise. Análise ambiental, a gente verificou o potencial de redução do consumo de água, para ambos os sistemas, para três cenários. A primeiro cenário, demanda um, para irrigação e lavagem de pisos, ou seja, o uso na torneira de jardim. Demanda dois, além da torneira de jardim, o uso na descarga sanitária. Já exige aí uma adaptação predial um pouco maior. E a demanda três, além da torneira de jardim e descarga sanitária, o seu uso em lavanderia, lavagem de roupas. Bom, como resultado do sistema de aproveitamento de água pluvial, nós podemos observar que, quanto maior o cenário, a demanda por água, maior vai ser a economia gerada pelo sistema. Então, para uma casa de alta renda, para o primeiro cenário, o uso em torneira de jardim, que é um sistema isolado de fácil adaptação, pode ocorrer um investimento de um reservatório de até 30 metros cúbicos, sem problema. Até. Acima disso, é inviável, porque você não vai ter uma economia maior. E para a terceira demanda, já um reservatório podendo chegar a 80 metros cúbicos. Isso daí é um volume muito grande. Mas, se você fizer um investimento em um reservatório menor, você vai estar suprindo alguns meses de estiagem, que ajuda muito nos recursos hídricos. Para residências de prédios e apartamentos, foi inviável o aproveitamento de água da chuva em descargas sanitárias ou na lavanderia. A demanda é muito grande e a área de coleta da cobertura é muito baixa. Não é suficiente para suprir essa demanda. Mas, os usos externos, um sistema isolado de fácil adaptação, pode estar utilizando uma cisterna de até 40, 35 metros cúbicos, sem problema, para lavagem de pisos e na irrigação. Residências de renda média baixa. Foi analisado nos mesmos três cenários. Renda baixa. Eu vou deixar esses slides aqui, não vou entrar muito nos detalhes. Mas, em geral, a gente consegue verificar que os volumes reservatórios para as rendas menores acabam sendo mais baixos, em função da sua demanda. Para o reuso de águas cinzas, podemos observar aqui que, em todos os cenários, sempre é possível separar a água da máquina de lavar roupa num barril, num tonel, para estar utilizando, no dia de faxina, para lavar os pisos. É uma prática muito comum que a gente encontrou em quase todas as residências de renda baixa e média baixa. Mas, nós temos também os sistemas de desvio de águas cinzas para residências de alto padrão, porque eles têm um quintal, uma área verde extensa, e esse desvio pode ocorrer para a irrigação desses jardins. As demais tecnologias, o sistema de tratamento, a gente conseguiu observar aí reduções que variam, podem chegar até 30% em residências de renda alta e média alta, e residências de renda média baixa a baixa, aproximadamente 50% do seu consumo. Só que é necessário ver o custo disso. Então, foi feita uma análise de viabilidade econômica baseada em payback simples, valor presente líquido e custo incremental médio. Em geral, para residências de alta renda, o aproveitamento de água da chuva em irrigação e lavagem de pisos demonstrou-se com um período de retorno e um payback variando de dois anos a sete anos e meio. Para a segunda demanda em descargas sanitárias, a gente observa aí um payback de até oito anos. Os volumes de cisterna acima de 20 metros quadrados provaram ser inviáveis financeiramente. Eles nunca vão se pagar. Eles chegam a um valor presente líquido de R$ 3.700,00, com uma cisterna de 20, 15 metros cúbicos. Já a terceira demanda para estar utilizando, além da descarga sanitária na lavagem de roupas, a gente pode estar trabalhando aí com uma cisterna de 50 metros cúbicos. E pode chegar a um payback de até 10 anos. Um valor presente líquido de R$ 2.600,00. As cisternas, acima disso, provaram ser inviáveis. Elas nunca vão se pagar. Mas, de qualquer forma, a gente observa que um período de retorno de aproximadamente sete anos, 10 anos é médio prazo. Então, a gente consegue obter soluções aí com retorno de curto a médio prazo, para um sistema que vai durar 30 anos. No caso de prédio de apartamento, o aproveitamento de água da chuva em lavagem de pisos e irrigação provou ser viável, também variando um payback, um retorno de 3 a 10 anos, aproximadamente. Tudo vai depender do volume da cisterna. É o principal custo do sistema. Para residências de renda média baixa, não foi viável o aproveitamento da água da chuva. E nem para residências de renda baixa. Por quê? Eles têm já um padrão de consumo reduzido. Então, essas tecnologias são mais apropriadas para edificações com grandes padrões de consumo. Já o reuso de água cinzas para residências de alto padrão, casas, os sistemas de tratamento são inviáveis. Não apenas financeiramente, mas também são sistemas que exigem um controle, um monitoramento constante. E eu questiono um pouco a praticidade para o morador estar o tempo todo dando essa manutenção. Mas a prática do tonel e balde é uma prática simples que promove uma economia interessante. E o sistema de desvio também de água cinza mostrou ter um retorno financeiro de aproximadamente R$ 17 mil. O valor presente líquido de R$ 17 mil e um payback de oito anos. O reuso de água cinza para residências de renda média alta, ou seja, os prédios de apartamento, não foi viável implementar um sistema de reuso apenas para lavagem de piso e irrigação. Ele é mais viável para grande consumo. Ele se paga rapidamente em apenas um ano para descarga sanitária e lavagem de roupas. Para residências de renda média baixa, evidentemente que foi mais a prática do tonel e balde. A mesma coisa para renda baixa. Mas isso é uma coisa que eles já fazem. Então, eu acho que a solução para essas residências vai focar mais no uso racional. A gente identificou muito vazamento. Torneiras de baixo padrão de qualidade. Então, acho que as políticas públicas devem ser focadas no uso racional para rendas baixas. Já para as rendas altas, casas, aproveitamento de água da chuva. Prédios de apartamento, o reuso de águas cinzas. Agora, a gente também verificou o que isso significa para os recursos hídricos locais. Uma coisa é um prédio estar fazendo isso, uma casa fazer isso. E se a gente pegar uma região inteira, vamos presumir num cenário extremamente otimista, que 100% das residências estão aproveitando a água da chuva. 100% dos prédios de apartamento estão reutilizando as suas águas cinzas. O que isso significaria para os recursos hídricos e o que significaria para a concessionária? Eu não vou demorar muito com isso, porque são muitos números, então vou direto ao assunto. Então, em geral, se todas as regiões de renda alta de casas fizessem o aproveitamento de águas pluviais, que demonstrou ser o mais viável, a gente poderia estar promovendo uma economia anual de 5 milhões de metros cúbicos ano. Ou seja, 176 litros por segundo de redução da extração no ponto de tomada de água. E o que significa para consumo energético? Se eu estou reduzindo a minha demanda, eu preciso de menos água para tratar. Eu preciso tratar menos esgoto. Ou seja, de uma certa forma, eu estou gerando economias no meu processo de tratamento de água e esgoto. E a principal demanda e custo vem da energia elétrica, é o principal insumo. Então, se eu estou reduzindo o consumo de água, eu estou, ao mesmo tempo, promovendo eficiência energética. Equivalente a aproximadamente 7.300 megawatts hora por ano de redução do consumo energético. O que isso significa monetariamente para o governo e para a Caesb? É uma redução de despesa na exploração dos recursos hídricos equivalente a 17 milhões de reais. Quase 18 milhões de reais. Evidentemente que é um cenário extremamente otimista. A gente nunca vai conseguir adaptar 100%. A próxima etapa agora são criar os cenários. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Traçar as metas, o que dá para ser feito. Para residências de renda média baixa, ou seja, os prédios de apartamento, a principal tecnologia que promoveu a maior economia foi o reuso de águas cinzas em torneiras de jardim, lavagem de piso, descargas sanitárias e lavanderia. Ele é capaz de promover uma economia anual de aproximadamente 10 milhões de metros cúbicos por ano de água. O que significa uma redução do consumo energético de aproximadamente 16 mil megawatts hora por ano. Financeiramente, a gente chega a 50 milhões de reais na redução de exploração dos recursos hídricos. E esse daí, o Ministério das Cidades, ele publica anualmente um indicador chamado DEX, Despesas de Exploração dos Recursos Hídricos. Que isso inclui aí todas as despesas por metro cúbico de água, com consumo de energia, insumos no tratamento e despesas de pessoal. Então, para não demorar muito, porque o meu tempo está acabando, quais são as principais conclusões? Então, qual que é a solução para cada caso? A gente pôde ver que, para residências de renda baixa, a principal estratégia é focar no uso racional da água, tecnologias poupadoras de água. Para casas de renda alta, o aproveitamento de água da chuva. E prédios de apartamento, o reuso de águas cinzas. Isso daí, para o proprietário, isso significa um investimento com retorno de dois a dez anos, para casas de alto padrão, para prédios de apartamento, um a nove anos. Isso daí é rateado entre os moradores do edifício. Para a concessionária, por um lado, ela vai enxergar o copo meio vazio, ou seja, ela vai deixar de arrecadar 50 milhões. Ela vai deixar de arrecadar um montante, que ela precisa, inclusive, para se manter. Por outro lado, se ela enxergar o copo meio cheio, ela vai estar reduzindo as suas despesas. Então, ela precisa de menos dinheiro para estar distribuindo água, tratando água, coletando esgoto, tratando esgoto. E ela pode fazer, por algum tipo de política tarifária, um sistema que possa promover, incentivar os moradores a estarem implementando isso. E ela teria uma redução nas suas despesas. O que significa para os recursos hídricos? Bom, isso daí a gente pode chegar até 5,5 milhões de metros cúbicos por ano de economia para casas de alta renda. 10,7 milhões de metros cúbicos por ano para prédios de apartamento. Isso daí é uma redução na nossa vazão de extração, de exploração significativa. E eu me questiono, será que a gente precisa de novos recursos hídricos? Exploração de novos recursos hídricos? Construção, mega construções faraônicas, que vão custar muito mais do que esse valor que está aqui? Então, entra um pouco o questionamento. Por que não uma política pública que incentive a população a fazer esse tipo de investimento? Por que não uma política tarifária diferenciada para as residências que façam uso da água da chuva, o reuso de água? Por que não a própria concessionária não faz investimentos nessa área também? Porque ela pode sair lucrando com isso. Bom, acabou o meu tempo. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite e a participação de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.